A melhor maneira de você determinar se o seu aluno vai ser aprovado, se você vai ser aprovado, é olhar a evolução ao longo dos simulados. Porque o simulado, como o próprio nome já diz, ele reflete a situação de prova. Você tem um horário determinado para fazer, você tem questões que você nunca viu, você tem que treinar a sua estratégia de prova. Então, ao longo dos simulados, que o aluno desenvolve técnica para resolver prova, que ele aprende a desapegar das questões. Porque um aluno que faz só lista de exercícios, ele começa a criar apego pelas questões. Ele quer acertar todas as questões. E isso é impossível, se a sua lista foi bem feita. Se você está fazendo uma lista de exercícios, que você acerta todas as questões, significa que essa lista está muito fácil. Agora, se você quer se preparar bem, você tem que fazer listas de exercícios, que tem exercícios de todos os níveis. Mas mesmo assim, aquele aluno que não faz simulado, ele fica apegado à questão. Ele quer resolver todas as questões, ele quer acertar todas as questões. E no dia da prova, não dá para fazer isso.